Gilbert Garfield. Esse nome pode parecer meio familiar pra alguns de vocês, mas pode ter certeza que você ainda não conhece essa figura misteriosa e macabra. Pra que vocês entendam melhor de quem diabo se trata esse personagem, deixa eu resumir pra vocês. Bom, tenho certeza que todos vocês conhecem o Garfield, né? O gato laranja, que come pra caramba, que ama lasanha e que ama importunar a vida do John e do seu querido amigo Odd, né? Amigo entre muitas aspas, mas enfim. Vocês sabem de quem que eu tô falando. E provavelmente alguns de vocês também conhecem aí um falecido ator e comediante chamado Gilbert Gottfried, que inclusive ficou muito famoso por ter interpretado o papagaio Iago na série de filmes do Aladdin, né? No caso, ele é o dublador oficial que tem aquela voz esganiçada e toda caricata aí que provavelmente vocês já ouviram em algum momento da vida. Muito que bem, tendo isso em mente, dá pra gente perceber que esse personagem se trata nada mais nada menos do que uma mistura entre o Garfield e o Gilbert. Ou seja, é um Garfield com a cara do Gilbert. É por isso que ele tem essa cara toda bizarra e repuxada e tudo mais. E aparentemente, galera, alguns resquícios desse projeto abandonado foram encontrados por um indivíduo na internet e ele postou inúmeros vídeos aí retratando um pouco do que se tratava esse projeto que acaba se mostrando ser uma parada bem mais desconfortável do que você deve imaginar. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pro que interessa, tá bom? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal já pra dar aquela força pra gente pra você não perder nenhuma novidade e deixa o like nesse vídeo pra que ele seja divulgado para mais pessoas também. Dito isso, senhoras e senhores, bora dar uma conferida então no que se trata esse projeto abandonado e perdido pelo tempo. Muito que bem, meus queridos e minhas queridas. Já estou aqui com o primeiro vídeo em questão aberto e pronto para que a gente possa assistir juntos, tá? Ele é intitulado aqui como Gilbert Garfield Introduction, também traduzido aí pra introdução de Gilbert Garfield, tá? Esses vídeos em questão foram postados por um canal chamado Faraone Productions, tá? E basicamente isso totaliza uma playlist de 38 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou assistir aqui até o vídeo 19 e vamos ver o que a gente pode tirar a partir daí, tá? Eu não sei nenhum detalhe, eu não assisti nenhum dos vídeos então eu estou prestes a ver ele junto com vocês pela primeira vez, tá bom? Então vamos começar e vamos ver, né? Já começa com uma imagem de uma estrada, aparentemente gravada dentro de um carro. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Em 2020, meu amigo Austin começou um projeto capstone para o seu colégio, alguma coisa assim, né? Eu vou ir pausando porque está passando meio rápido, né? Vamos lá. O seu dever de casa era construir um arquivo trabalhável de uma velha transmissão do Garfield para uma plataforma da CBS, no caso, né? CBS é um canal de TV lá fora, né? Ok. Depois de processar milhares de fitas e tudo mais, ele descobriu algo estranho. Depois de, no caso, ele mexer em várias fitas e fazer várias fitas, né? A transmissão de Garfield vai para Hollywood continham alguns filmes... Alguns rolos de filmes extras, né? De 1987, tá? Eu acredito que isso seja uma espécie de longa-metragem, o que fazia parte do desenho. Eu assistia muito o desenho quando era mais novo, né? Que é o Garfield e seus amigos, que tinha até aqueles amigos da Fazenda lá que participavam também, né? Não sei se trata disso também, mas enfim. Tá? Essa é a única cópia de uma transmissão misteriosa intitulada como Gilbert Garfield Crossover, né? No caso, o que eu expliquei para vocês no começo do vídeo. Olha a fitinha bonita, VHS bolado. Vamos ver. A fita original foi danificada severamente. Somente alguns traços da transmissão permaneceram. 13 do 9 de 87. Quando eu conseguir salvar qualquer uma dessas coisas, eu vou postar neste canal. Então o canal é basicamente um grande arquivo para ele postar esse projeto, né? E aqui dá para a gente ver a primeira fita. Eu estava assistindo esse filme com o Boris Karloff. Nossa senhora, velho. A transmissão toda cagada. E dá para ver que a voz... Especialmente se você chegou a ver o Gilbert, no caso, em stand-ups e tudo mais, né? Dá para você ver que a voz está bem semelhante a ele, né? Episódio 14. Garfield e o Odd matam o John. Já começou bem, viu, meus consagrados? Gilbert Garfield e os seus amigos. Essa está de título bem perturbadora. Vou deixar rolando aqui. Vamos ver. Nossa senhora, ele é meio realista, né? A Odd... Meu Deus! E a história cresce. Esse antigo italiano grande, o que você acha que não é conhecido, foi tão assustado que o Garfield está falando sobre um filme que ele viu, que não sei das coisas, do nada, o Odd toma um tiro na cabeça. O que é isso, cara? E foi abduzido. Só... Meu Deus! Ok, é um ótimo piloto, né? Você arruinou a infância de milhares de crianças em 20 segundos. Record mundial, deveria entrar no Guinness. Meus parabéns, tá? Esse aqui é o segundo clipe que ele recuperou. Vamos ver o que que é. O homem fazendo... Ah, cortou. Tinha uma gravação por baixo. Nossa, essa desgraça não parece aquela namorada do John lá? Que eu esqueci o nome, velho. Aquela veterinária? Só que uma versão mais nojenta dela. Tem uma legenda do Ali embaixo, mas eu não consigo identificar exatamente o que que tá escrito. Mas, bom, eles tiraram ele do planeta Terra, né? E ele não cala a boca, ele não tá nem aí, velho. Ele só nem tá... Meu Deus! Ele tá falando, esse alien morto me lembra de uma época de Hollywood. Ele tá falando... Nossa, ele tá falando de colocar coisa no rabo. Que tal, cara? E aí tem uma gravação por baixo. Esse vídeo pode ser impróprio pra alguns usuários. Tá bom. Eu aceito ver, por gentileza. Ok, vamos retomar aqui. Tá, o OVNI, ele abriu um rabo. Crimes para acontecerem. Terra, 1989. Gilbert e Odd matam o Dono John. Nossa, tem um monte de arquivo aqui escrito numa língua estranha. Parece que ele tá meio que simulando, tipo, sei lá, realmente um show do Gilbert, né? Que ele fala, ah, tal coisa me lembra, tal coisa. E ele vai, tipo, mandando a piada à frente, tá ligado? E ele colocou isso dentro dele. Não é sobre um japonês, que é o representante do sul. Claro que eu sei tudo isso, porque é uma imagem que pode ver no futuro. Que isso? Que? E eu vou ter que censurar. Eu vou ter... Eu vou ter que censurar isso. Eu não tenho como mostrar isso. Como que isso tá no YouTube, cara? Mano, ele literalmente... Deixa eu escrever pra vocês. Ele pegou as bochechas inferiores dele e ele literalmente abriu. E no lugar do Kinder Ovo, da surpresa, tinha um olho. O que que é isso que eu tô assistindo, cara? Eu esperava muita coisa, eu não esperava isso. Ele tá correndo. Parece que ele tá se alimentando de carne, víscera, sei lá. Rapaz! Ah, pronto! Virou o Galactus, velho! Ah, isso parece mais Garfield. É isso que eu não posso impressionar o que eu sou de novo? Hum! Eu sou um anomalista! Hum! Bem, eu sinto como um diabo. Eu sinto isso. Nossa, que bagulho nojento. Mano. Cara, isso foi de zero a mil muito rápido. Não esperava por nada disso, tá ligado? Vamos continuar. Egito, no século, não sei das quantas. Chegou vomitando, velho. Ah, fez uma pirâmide! Que bonito! Um século depois. Tá, ele vomitou uma pirâmide. Será que é por isso que os egípcios veneravam gatos? Talvez. Mano, apareceu algum agulho muito estranho aqui. Deixa eu tentar ver. Na hora que pisca aqui. Que porra é essa, velho? Mano, é uma esfinge com a cara do Gilbert. Tá, ele condenou as pessoas judias a sofrerem com escravidão e, enfim, se ferrarem muito. Notoriamente frugal. Eu não só gosto de três hotéis, mas três manuelas que construíram grandes pirâmides. Nossa senhora! Esse maluco, não é aquele cara que sumiu dos quadrinhos, que era o dono antigo do Odd, se eu não me engano, dos desenhos? Ele sumiu. Depois ele aparece num jogo Flash, a história dele... Mas eu acho que parece ele com esse bigodão aí. E não sei se é pra lembrar uma espécie de, sei lá, o príncipe do Egito, por exemplo, né? Que tá na Bíblia e tudo mais, né? Não sei. Ih, o bebê morreu! Ai, que nojo, cara! Bem, a boa notícia é que o Michael Jackson não vai tentar molestá-lo. Ele falou, ah, tem uma boa notícia, o Michael Jackson não vai tentar molestá-lo. Mano, isso está muito pesado. Está muito pesado, o real oficial, cara. Em um momento como esse, brother? Não é tão tarde? Quando você está em um lugar e não-linear, não há nada como tão tarde ou tão tarde, eu espero que eu não tenha visto o que eu pensei que eu vi. Meu Deus! Bogdá Drive East, Wine Country, Califórnia. Mano, que diabo é isso, cara? Que diabo é isso, velho? Ele virou um deus mesmo. É, aí vai mostrar ele matando o John, né? Ah! Que que tá co... Ai, é o cara, o bigodão aí que eu falei. Essa é, tipo, abertura ou fechamento? Faraone. Faraone. E é o logo do canal, inclusive, essa... Caralho! Mano! Gente, esse vídeo não vai monetizar no canal. Eu provavelmente não vou monetizar esse vídeo aqui, tá? Já fica avisado, já. Tá, o projeto de recuperação do Gilbert Garfield está oficialmente em espera, né? Eu cheguei no final da gravação, né? No caso do... Da gravação bizarra que meu amigo Austin me deu. Bizarra não, salva já é... O que ele conseguiu salvar, basicamente, né? Estou feliz que conseguimos preservar alguma mídia perdida, mas... Eu tenho dormido terrivelmente no mês passado. É, você não vai ser o único não, meu nobre. Apesar de outros horríveis que eu mal consigo me lembrar. A ideia de um desenho do Garfield e do Gilbert, um crossover, era, tipo, engraçado no começo. Mas, agora... Isso não é mais engraçado. Eu não estarei investigando o endereço encontrado no clipe 4. Ahá! Então, esse era um endereço real mesmo. Sinto muito. Obrigado por me juntar. Nossa, eu pausei bem no frame certinho, porque... Join me. Tipo, o John, ele tá em caps. Ele tá em maiúsculo, John, né? Será que é um sinal? Será que ele vai ser o novo John desse garfo de bizarro aí? Tá réu, cara. Não estou mais com sede, é o nome desse vídeo. Ódio, uma ruva... Nossa, um monte de coisa... O que é isso? Um monte de coisa de programação. Segundas-feiras... Esse vídeo é bem rapidinho. O Garfield todo lascado, todo estourado. Nossa senhora, eu... Eu tô me sentindo que eu tô sendo abduzido por esse bicho, cara. Mensagem recebida é o nome desse vídeo, vamos ver. Ai, um gatinho. Ai, que fofo. Parece o James, nosso gato. Ah, um PS5 bolado, velho. Tem alguém na porta. Pelo menos aí dá pra ver que tem uma desculpa por isso que tá sendo gravado. Ele tava gravando o nenê e a moça, né? Que isso? Um Garfield com suco de laranja, velho. Ou já, eu sou o Mendes, reencarnado. Ele tá falando? Nossa, olha o tamanho dessa casa, irmão. Olha o tamanho dessa casa. Oxi. Tá. Desapareceu. O que? Mano, que casa grande é essa, velho? Tem mais um Garfield ali. Eu estou bem, mas isso é estranho. Ah, eu já estaria bem longe dessa casa, meu nobre. Depois de um não mais... Depois desse vídeo, No Longer Thirst e esse presente... Eu acho que eu vou pedir para o meu padraço para ir ao endereço do Clip 4. Ixi Maria. Tá, aí agora é o próximo vídeo, né? É padraço no Vine Country, né? Eu pedi para o meu padraço investigar a localização do Clip 4. Vamos ver o que ele achou. Ai! Cacete! Precisa mostrar desse jeito de novo. Será que ele foi mesmo? É, parece que ele foi mesmo. Ele achou um campo abandonado numa área residencial próximo de uma... Vila de vinho próximo. Eu pedi para ele gravar o que ele viu e procurar por qualquer coisa fora. Nossa, que padraço da hora para fazer isso, viu? Que padraço massa. É, o padraço está falando agora. Tá, tem um poço aí. Cuidado para a Samara não sair daí, meu nobre. Mano, será que o padraço vai de Base? Será que ele vai de Drake e Josh? Será que ele vai de Garfield e os amigos? Será que ele vai de Link na Bill, cara? Será que ele vai de Odd? Tá, tem uma parada estranha aí na madeira. Ô, na moral, os malucos se dedicaram para fazer esse RG, viu? Meu Deus do céu, cara. Esse está fantástico, mano. Tá, tem um sabonete sujo. Ashes cinzas. Cinzas? Rise from the ashes. Levante das cinzas, estava escrito. Ah, eu não tiraria isso se eu fosse você não, meu nobre. Mano. Oxe! Achou um Vans, cara! Isso é o que? É dente? Presa? Nossa, o maluco está tremendo já. Tá, um cartão SD. Perfeito. Eu pedi para ele me mandar o cartão SD. E o SD chegou nesse próximo vídeo. Eu peguei o cartão SD do meu padraço. Todo ferrado, imagino. Até que está bem preservado para algo que estava embaixo da terra há tanto tempo, cara. Tem dois arquivos nele. Extensão. Nossa senhora! TXT! Bolado, viu? E o cara tem um Mac ainda por cima. Mais um, menos um. Gilbert Garfield's Week USA. Isso parece um jogo. Não tenho certeza o que fazer com isso. USA. Tá, eu acho que é um jogo mesmo. Let's play. Vamos jogar Gilbert Garfield's Week. Parte 1. Caraca. Mano, eles pegaram o jogo todo cagado do Garfield para Nintendinho, que é o Week of Garfield. Não sei se vocês já ouviram falar. É um jogo muito cagado, muito lixo, tá ligado? Muito trash. E eles transformaram isso num jogo que o cara recebe... Mano, que bagulho louco. Que bagulho louco, cara. Olha isso, cara. Que massa, velho. And the dog fucks the cat, and the cat fucks the boy, and the boy fucks the... Que? Que? Aparentemente temos um jogo do Nintendinho que fala fuck. Amém, amém. E joga nessa pegada mesmo. Bark, bark. Gilbert, selecione a ferramenta com o botão select. Bark. Latina. Bom, ele não matou, pelo menos, o áudio. Essa música parece uma música do Super Mario, cara. Só que a fase tá bem diferente da Week of Garfield, né? A primeira fase, acho que você começa na casa do John. Ok, ele canalizou um ser humano dentro dele, aparentemente. Bom, tem habilidades novas. Já parece que tá mais funcional que o jogo original, cara. Ele entrou na porta dos Illuminati. Nossa senhora, santo Cristo. Nós conseguimos... Ball, The Rise e o código genético. Você é e você não é o Gilbert Gottfried. De fato, ele não é. Esse é o ciclo mais recente da seleção que continua progredindo. A seleção... Mandou pra vala. Ai! Caceta! Esse ponto esse é de respeito, cara. Parabéns. Eu não posso nem gritar muito, porque eu tô com a garganta meio zoada, gente. Mas, enfim, eu tô tentando... Pelo menos tentar não gritar muito aqui, velho. O jogo foi lançado em... Ah, não. Os personagens são de 1978. Gilbert Gottfried. A aparência dele é licenciado por Faraone Pro... Eu não tinha visto isso aqui embaixo. Parte 2. Múltiplas pessoas me sugeriram para entrar com o código Konami ao contrário durante o contador. Por quê? A ideia foi alimentada por posts do Grimple no TikTok. Por quê? O Grimple está nos ajudando. Ah, tá. Então, não tem nenhum sinal claro, né? Aparentemente, alguma entidade ajudando ele a fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Posso cuspir. Posso cuspir água. Não é nem mesmo. Posso cuspir, velho. Calma. Deixa eu tomar água primeiro. Pronto. Pronto, tô bem. Vamos lá. É terça-feira, Templo do Faraó completo. Virou Mario 3 agora. Pronto. Wednesday Wine Tour. Tour de vinho da quarta-feira, né? Lasanha tem um gosto melhor se tem alguém pagando por isso. Válido. Jesus Cristo, mano. É Super Mario 3 nas drogas. Caraca! Olha o amigo dele, cara. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Qual que é o nome dele? Esqueci o nome desse outro gato aí, velho. Parece o Guppy, nosso gato também. Lasanha. Bom, ele tá dando a mesma frase. Então, ele morreu. Ele foi de base de uma vez só. Nermon. Lembrei, Nermon. Parecia que qualquer lugar que eu fosse nessa fase, eu morria. Então, eu me lembrei desse tweet que eu recebi sobre um segredo de Super Mario 3. Ok, mais uma ideia. Eu vagamente me lembro de um segredo no Mario. Parece que isso foi construído no mesmo código. Fique no topo desses retângulos e agache. Agache por um longo tempo. Eu lembro que você podia dropar atrás... Sim, isso tem no Mario 3. Você abaixa em cima do bloco branco e você cai atrás do cenário e vai embora. Pode ser isso aí, velho. É uma ótima dica. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Isso é ele agachado? Nossa, ele vai atravessar e ele vai cair, tá ligado? Caiu. Deu bom. Nossa, ele tá voando? Ele tá batendo asa? Ah, caiu. Ok. Nossa, o que é isso, velho? Parece um feto, mano. Gilbert e Garfield. Acho que é isso, né? Tinha Ronaldo, não sei das quantas. Gilbert escolhido. Habilitando o script do faraó, destruindo o cachê, recompilando. Completo. Por favor, reinicie o seu console. Eu não consigo mais revisitar a fase 1. Ah, deveria ter clonado o arquivo, né, meu nobre? Se o jogo está reescrevendo seu próprio código, eu posso twittar quando alguma outra escolha for feita antes de eu terminar uma fase. Ok, justo. Cara, isso tá muito interessante, tá ligado? Porque, tipo, parece que a comunidade tá ajudando ele a fazer as fases e tudo mais. Isso tá muito bacana. Parece que eu tô vendo um let's play mesmo, tipo, no meio desse RG, velho. Muito massa, velho. Vamos lá, então. Próximo mundo. Nesse cenário aí, parece ser uma beira de praia e parece que tá tudo com um monte de, enfim, pirâmide. Parece algo bem egípcio mesmo, né? Ai! Quinta-feira. Originais descartados. O que você quer? E ele fala, morte. E o chefe vai, morte, mas é o primeiro... Eu não entendi nada dessa frase. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Ixi! Tá no cemitério.ez, cara. Até a nuvem tá triste. Eu também estaria triste se eu estivesse jogando esse jogo aí. Tem umas crucifixos ao contrário, tá ligado? Mas até que ele tá jogando bem. Eu não arriscaria pegar essa lasanha, não. Como é que você vai subir agora? Ah, ok, justo. Eu não sabia que ele pulava tão alto. Tem que tomar cuidado que tem espinho nas plataformas também. Aí. Ô, louco! Subiu o fantasminha, velho. Pitfork, míssil ou chute? Ah, então essas são as escolhas que ele faz pra ele meio que, tipo, redefinir o código. Ah, ele ganhou um Nike Shocks. Doze mola verde. Meu Deus. Tá, Gilbert Goff, né? Que isso, cara? Eu até pausei aqui. Calma. Eu vim do além do véu. Meu mundo de dor vai fazer você entrar no UGGU com horror tremendo. Mano, tomara que isso não seja o que eu tô pensando. Ah, ainda bem que é. Eu pareço com as bolas do Hugh Hefner. Caraca, mano. É o próprio Gilbert Godfrey. Parece, né? Pelo menos a carinha dele parece. Nossa Senhora, então é a entidade do Garfield derrotando as bolas do Hugh Hefner, mano. Que doideira, cara. Aí passou pro próximo, né? História de Faraone Productions. Pelo menos não é Strongstar Productions, né? Esse filme é dos arquivos históricos de Faraone Productions. Faraonete, a verdade. Faraone Productions foi fundada em 1903, mas as ideias de sua corpão foram por centímetros. Emergência... Tá, ele tá explicando um pouco da origem dessa empresa. Falando que foi construída há séculos atrás. Tá, tá falando que esse indivíduo começou a fazer algumas peças nesse teatro, né? Que é o que aparentemente patrocinou tudo. Ou criou tudo. Jesus Cristo... Olha essa imagem, cara. Se isso não te deixa desconfortável, eu não sei o que te deixa desconfortável, velho. O que o Bernadino Cia abriu em Rave Riff, que foi amizade com Francis Galton. Para o antigo império de Roma e o ideal humanitário da paz imperial. Pax Romana. Pax Augusta. Que, hoje, quando nós nos juntamos com talentos com comedians... Nossa Senhora, Jesus. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, mas... Tá falando da origem dessa empresa, né? No caso, só que tem uns books bizarros, né? E aí, deu um planeta no meio, tá ligado? Enfim, vamos continuar. Depois eu volto pra ver mais a fundo a respeito da origem dessa parada, mas tá... Muito interessante. Esse RG tá indo muito longe, cara. Eu quero muito saber pra onde que ele vai, velho. Vamos lá. É... Eu me encontrei regularmente obcecado com esse projeto. Ó, coçadinha de saco. Gostei. O nome do vídeo é... Gilbert Garfield me deu uma medição... Uma condição médica. Com mais desse website faraone revelado, o iceberg que estamos revelando se tornou uma fixação minha. É um vício meu, né? Ele tá muito fixado. Nossa, tem o Gilbert Garfield ali tocando um piano bolado, cara. Fumando cigarrete, né? Continuando, eu acabei me deparando com... É... Enfim, um buraco, né? No caso, né? Ele não sabe pra onde ir. Eu abracei os efeitos colaterais. Eu sou um mártir ou somente... Não, não. Preciso continuar, mesmo que isso me machuque. Caraca, mano. Que doideira. Que doideira isso aqui, cara. Tá até com uma bebida do McDonald's lá. Um remédio pra... É... Alivio estomacal. Nossa, velho. McDonald's bolado. Eu desenvolvi intolerância à lactose. Ironicamente, eu não posso mais comer lasanha. Eu acho que isso não foi uma coincidência, cara. Ele quer a lasanha só pra ele, mano. Apareceu mais alguma coisa lá, mas eu não consegui ler o que que era. Vamos jogar Gilbert Garfield semana 4. Semana parte 4, sexta-feira. Vamos ver pra onde que ele vai na próxima fase, né? Geralmente, eu acho que a influência é usada como uma ótima palavra para... É... Plágio. Você fala que você tá sendo influenciado pela pessoa, senão, na verdade, você tá plagiando ela. Justo. Odd se junta à equipe. Odd se junta à equipe. Não tô vendo Odd, não, velho. E agora o mapa ficou mais aberto. Virou um RPG. Do nada. Só virou um RPG tático, mano. Tá, agora pelo menos pode dar uma bicuda. O Odd pode latir. Grande bosta. E as bolas do Hugh Hefner, que na verdade é o Gilbert Gottfried, né? Ele pode atirar laser, cara. Ih! Deu um ataquezinho embolado, velho. Papai. Comer lasanha. Ah, ele deu lasanha pro Garfield. Deve ser uma recuperação de vida. Ok. Você matou uma família. Parabéns. Meus parabéns pela morte dessa família. Pô, esse lugar que ele chegou. Acres dos Estados Unidos. Não parece o lugar que o padrasto dele visitou? Parece. Semelhante. Ei, Gilbert Gottfried e seus amigos. Você tem algum problema com merda... Com merda grudando no seu... Eu conheço essa piada. Eu conheço essa piada. Você tem algum problema com merda grudando no seu pelo, coelho? Não. Eu vou limpar o meu rabo com o seu corpo. Nossa, ele ficou marrom! Tadinho, cara! É... É isso mesmo? Deixa eu voltar. Que diabo foi esse aqui? Olha, ele ficou marrom, velho. Eu nunca vou deixar no meu ovo. Ah, é mesmo, Sheldon? É mesmo. Eu acho que... O quê? Eu acho que você sempre será o jovem Sheldon. E agora o bichinho tá chorando ali, cara. O ovinho tá chorando, mano. Tá, tem uma espécie de javali ali do lado. Ei, Gilbert Gottfried e amigos. Sou eu, Orson. Piscou com alguma coisa ali na frase. O que que piscou ali? Orson. Orson! Nosso filho. Ah, são os amigos do Garfield da Fazenda. O nome do porco é Orson. Pode crer, cara. Você é o porco que eu tenho fodido. Ok. Pô, será que vai ter o patinho de boia? Era o meu favorito, mano. Porque a boia do patinho do desenho, ele também tinha expressão, cara. Muito fofinho. Você achou machado de batalha. Equipar no Hodge? Ok, específico, mas tá. Tá, tá, ok. Só foi embora. Só chegou pra meter o terror e foi embora, velho. Ai, caraca. Mais uma batalha. Tá, esse troço foi o que passou voando lá pra cima. Até Ghost. É um fantasma. Um fantasma de bundinha, diga-se de passagem. O Oddy com machado na boca, velho. Cara, o Oddy com machado na boca eu não tanquei não, velho. É um ônibus voador isso aí? De chapéu? Aparentemente sim. Bom, não espero coisa diferente num bagulho de Nintendinho, né, gente? Eu sou o John Buzz. John Buzz. Que belo nome, né? Próxima parada é o inferno. Vamos pra lá. De tobogã. Ah não, ele é um chefe. É, ele é um chefe. Tem uma habilidade segunda-feira. Nossa, solou o John Buzz. Tá, mete a machadada. Tadinho, ele até chorou. Caraca. Oddy foi de arrasta pra fomes. Nem sei o que eu falei agora. Mano, o Oddy foi só um berro, mano. Virou puro osso, tá ligado? É isso, mano. Raio do tempo. Nossa. Solou. Tadinho. Onde você gostaria que eu te levasse, senhor? Wish, o Ovo Voador e a Caverna das Maravilhas. Virou a ladinha agora? Tá, esse é o outro vídeo. O final de semana, parte 5, né? O Ovo Voador. O que é isso? É Sonic, mano? Ele tá pagando as coisas e tá reconfigurando o bagulho. É literalmente Sonic 3, gente. É literalmente Sonic 3. E Sonic 2 também. Na verdade é Sonic 2, porque o Sonic 3 o ovo tá caído, né? Se eu não consigo ter um voo direto, eles dizem que eu preciso parar. No Empire State Building. Não entendi, mas isso foi uma referência às Torres Gêmeas? Eu espero que não. Bizarro. Estou feliz que eu peguei o ônibus. Eu nunca aprendi como dirigir. Virou um FPS. Pronto. Cada hora é um jogo diferente. Tá reprogramando até o gênero do bagulho. Você está se aproximando do Nexus do Nascimento. Que diabo é isso, cara? Mano, esses FPS parecem aquele Fester's Quest lá do Nintendinho também, tá ligado? Você não pode pegar a rolha gigante. Tá bom. Volta, então. Você veio para me salvar, homem pensador? Eu não posso ser um cérebro cirurgião, porque eu sempre derrubo coisas como um hábito ruim. Não me mate, doutor. Ah, então o doutor é o Garfield, no caso. Meu Deus! Você pegou um saca-rolha gigante dentro desse pulmão, cérebro, tripa, sei lá, velho. Ok, agora a gente conseguiu sacar a rolha, né? Eu não olhei a areia daí não, só fiz você, cara. A gente não tem muitas experiências boas com óleos nessa série, não, né? Tá, essa é claramente a namorada do John, né? É hora... Ela falou, é hora de alguma coisa. Tá puxando um coração de dentro ou um bagulho de temperatura? Tá, vamos ver mais esse vídeo aqui, tá? É semana 6 Monday Final Level. A fase final, será? Chegou? Graças a Deus, esse jogo é uma tortura, velho. Concepção gratuita. Concepção gratuita. Nossa, minha namorada me disse para beijá-la aonde tem cheiro. Então nós fomos para Nova Jersey. Pior que a piada original não é ruim, não, cara. Ele começa com uma fragmentação. Antes do processo da ligação. A transferência vai se espalhar, transfection, né? Os doutores do faraone vão... Gritar... Ah, esse é o doutor que deixava as coisas cair, pelo visto, né? Ah, um fetinho. Explicou o nascimento perfeitamente. Minha professora de biologia falou que é meio diferente, mas, né? Pode ser assim, já que você quer, né? Esse é o nascimento do Goberti? Deixa quieto. Ah, ele tá translutando, tá virando um fetinho, cara. Ele tá... Ele tá nascendo, esse é pra simular um nascimento. Nossa, até o menu ficou pra trás. É, ele nasceu. A tua própria música, né? E os anos se passaram. Juli... Juli deu a luz em agosto, ou para agosto. Feliz aniversário, Gilbert. Feliz aniversário, Gilbert. Feliz aniversário, Ronnie Aldi. Não é à toa que eu não perguntei pra minha mãe como que eu nasci. Ok, senhoras e senhores. A gente acabou de ver praticamente metade desses vídeos minimamente intrigantes, eu posso dizer, né? Profundos, repletos de significados e tudo mais. Esse, cara, definitivamente foi algo que me deixou bem desconfortável, desde o começo até esse final, tá ligado? No começo, eu tava... Pô, não tô entendendo muito a coisa que tá acontecendo e tudo mais. Aí chegou no final, no caso, na metade que a gente chegou, parece que eu tô no começo. Só que pior. Mas enfim, senhoras e senhores, se vocês curtirem esse vídeo aqui, eu com certeza vou trazer os outros vídeos desse ARG tão bizarro e tão macabro que, honestamente, tem muito mais coisa nojenta e bizarra que eu não tava esperando que fosse ver aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Eu tô ansioso pra ver as teorias de vocês aqui embaixo nos comentários. E se vocês curtirem também essa parte, eu vou fazer a segunda parte. E pode ser até que eu faça um vídeo explicando mais a fundo a respeito desse ARG, beleza? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui. Então, novamente, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E deixem o like aqui pra que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas, né? Até porque eu não quero ser o único que vai ser traumatizado aqui não, tá? Que esse vídeo chegue a mais pessoas pra mais pessoas serem traumatizadas junto comigo, tá ligado? Mas enfim, galera, dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais a nós e tchau.